Chama 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 No meu tempo o roteiro O nome dela é Victoria Ferreira Tudo de Victoria Ferreira é o melhor Esposso da Vicar Ele veio barbearia pra tal, gente! Uma hora do São Paulo Gastei o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Hou vendo que mal começou A cara quebrou Já se arrependeu Agora que é de novo a minha cama Se aquecer não começou Você acha que eu vou dizer não? Não, 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 não Eu disse, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou, vem quebrar a minha cama, vem quebrar a minha cama Eu disse, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama A cara vem quebrar a minha cama E black jeans, jotação Para que o avaliamento tem que ser demoral Toda a bruxa e dente que leva a nós Sobre ocupação, silvestre, caderno jeans É liberto o rei da cinqueteia E bem vendo, aí tudo é zai Chips, telecoms, acima Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Ou tu não me merece Mas o jogo virou Tô invertendo essa situação Quem mandou escolher as amigas e o paredão Eu tô chegando, prepara teu coração Ou te prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar é pra gerar Chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ou te prepara que hoje a noite Eu vou lá pro rolê, eu vou botar é pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de maltratar Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Ou tu não me merece Mas o jogo virou Mas o jogo virou Vou inverter essa situação Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ou te prepara que hoje a noite Eu vou lá pro rolê, vou botar é pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ou te prepara que hoje a noite Eu vou lá pra limoeira, eu vou botar é pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de maltratar Eita porrazão Eita porrazão pra minha galera Marcha no paredão da mala Golfe, transforme Gol do amor Saber um branco é de neve E rua vazia, solidão tão fria E sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou, depois me abusou Agora tá querendo oficializar Sozinho fechou, balada acabou É lockdown, meu coração já decretou E vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem baladas pra sair por aí Sem mim E vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem baladas pra sair por aí Sem mim Sem mim Amar ninguém de forma clandestina Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou, depois me abusou Agora tá querendo oficializar Sozinho fechou, balada acabou É lockdown, meu coração já decretou E vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem baladas pra sair por aí Sem mim E vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem baladas pra sair por aí Sem mim Paredão do Pituta Paredão 5% Qualidade Paredão do Surf em São Paulo JP Produção Quitando as frutas e verduras Padra do Guri, meu parceiro Guri Sina Sagi Rodone, tamo junto Botega Bar Gravando tudo ele O rei do forró Grava aí, Jardim Produções O moral Saco, dedo, zé É injusto Só um se apaixonar Só um se entregar E o outro nem sequer se importa É injusto Só um dos dois querer Só um se envolver E o outro nem sequer se importa Eu tô amando sozinho A boca que eu beço Parece que tem espinho Eu cansei De gostar de quem não tá nem aí pra mim Eu cansei De ser trocado por uma garrafa de gin Eu cansei De ir pra cama com alguém que não me merece Eu cansei De entregar meu amor pra uma periga Meu parceiro Arnão do CD Lom do CD Flex CD Tudo CD Parei da Homem de Ferro Meu parceiro Chiquinho CD O Moral de São Paulo É injusto Só um se apaixonar Só um se entregar E o outro não dá nada em troca É injusto Só um dos dois querer Só um se envolver E o outro nem sequer se importa Eu tô amando sozinho A boca que eu beço Parece que tem espinho Eu cansei De gostar de alguém que não tá nem aí pra mim Eu cansei De ser trocado por uma garrafa de gin Eu cansei De ir pra cama com alguém que não me merece Eu cansei De entregar meu amor pra uma periga Bora meu parceiro Que quer divulgações O Moral da RN Meu parceiro Romes Maia O Moral do Opsanto E os acessórios Laércio Amor e Divulgações O Moral de Pereiro Meu parceiro Anderson Divulgações Cuida meu parceiro Berto Garapa E toda minha galera massa Do meu RN Sempre curtindo Divulgando Zé no fone Sacudeiros E aí 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 Desse Brigou comigo Me enxigou Se aborreceu Não compreendeu E me expulsou Eu sei que eu errei Mas qual homem Que não erra Podria ser Cam местra E Peguei Agora nosso humor Está em guerra Meu bem Tá tudo bem Me queira bem Faça sí serves Vamos acabar com esse tormento Oh, paixão Meu bem, tá tudo bem, me queira bem Vamos de novo, tá me arrebitando o coração Com certeza, sempre morro de desgosto E vamos lá, tem que esquecer Abra um sorriso para mim Já cansei de estribuxar nesse colchão E você dando um chá de costa em mim Vem cá, se encosta meu, eita, acabou Tão demorado, sei que tô pagando meu erro É duro tanto amor ser rejeitado Sei que tô pagando meu erro É duro tanto amor ser rejeitado Bora, Cid Bora, Marchi, PVC Franzé, Eletrônica Meu patrão, Tiago Salomar Paredinha borrada Meu patrão, Júnior Garagem nos frios, segura Tô caindo, golpe, lanche Bora, Vanderlei, Wesley Jairo, Marques Agaldino Opa, Roberto Olha aí, Gordo Lourinho Gordo Nadinho Bora, meu patrão, Gerson Cariberto Sun Escuta aí Desde menino, meu sonho Era ser rateiro Bola, o gado no chão Roda o Brasil inteiro E hoje ajoelho no chão E agradeça ao Senhor Porque o meu sonho de infância se realizou Aquele sou e serei Nunca vou abandoná-lo Faço meu trono de rei Na cela do meu cavalo Nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje Foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a Deus eu sou o rei da vaquejada Nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje Foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei Eu sou o rei da vaquejada Um abraço forte pra toda vaquejada do meu Brasil Olha o gol do Maguim Desde menino meu sonho era ser vaqueiro De bola, o gado no chão Roda o Brasil inteiro E hoje ajoelho no chão E agradeça ao Senhor Porque o meu sonho de infância se realizou Vaqueiro sou e serei Nunca vou abandoná-lo Faço meu trono de rei Na cela do meu cavalo E nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje Foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a Deus eu sou o rei da vaquejada Nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje Foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a Deus eu sou o rei Eu sou o rei da vaquejada Bora meu patrão É o Jairo do Parque Zagaldino Bora Alexandre do Posto Napólio Bravo, Carvalho Campeão Esporte perto Brasil Bora Júlio Diotes Em Livreiro do Norte Para a minha sapadinha Bora Leuto Bora René Cedês E para cada um Black Cedês Black Cedês Bota a forra no meio do mundo Meu parceiro René Cedês gravando tudo Alô Pepeta do Paredão Bora meu parceiro Renan Meu nome de Paredão Super Barbosa é show E meu pedaço de pecado De rosto colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do teu lado E falar no ouvido Você é a mais bonita Um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo Faz esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo o desejo E quando eu te vejo Acabo com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo Olha o teu beijo Me enlouqueceu E tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo Tudo que a gente já fez Foi pouco Eu quero sentir teu corpo no meu Bora meu parceiro René Cedês Meu parceiro Cabeça Pancadão Galera Massa do Maracanãú Tamo junto Alô meu parceiro Jair B.J.B. Mix Paredão Malveira Tocando forró de homem é show E meu pedaço de pecado De roxo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do teu lado E falar no ouvido Você é a mais bonita Um pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Faz esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo o desejo E quando eu te vejo Acabo com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo Olha o teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Mas tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo Olha o teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Em nome de Farenanjo Azul Meu parceiro Mãe de Cedês Cababão Fora Juscelã de Cedês Muitos com Cedês de São Paulo Meu parceiro Neto Aguaribe Cababão curtindo nós Alô meu patrão Marcos Medeiros Em nome de M&M Serviços Imobiliários Tá comigo Para a ilusão Em nome de M&M Rasgueira é show Black Cedês Black Cedês